Fala meus amigos, fazer esse martelinho de ouro aqui na desamassa, coisa rápida hein câmera, acompanha aí hein, olha lá, eita nois, ave maria, agora não, agora tem que dar uns acabamentozinhos aqui, que ainda tá amassado, agora eu vou deixar com o homem ali ó, então não, agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri